Fala galera da Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai dar o início aqui de uma playlist, mais uma, que a gente tá fazendo aqui no canal. Nós vamos tentar fazer uma cobertura completa das eleições de 2018. Já temos duas playlists no que tange a eleições. Já tem do Governadores, que vai estar aparecendo aí agora. E também, a gente já fez há um bom tempo sobre ao vivo, com os presidenciários, que também vai estar aparecendo aí agora. Eu convido vocês a clicarem e assistirem. E hoje a gente vai começar a falar dos senadores. A gente se esperou, na verdade a gente esperou, dar uma pesquisa aí, Bob, com mais certeza dos senadores do Rio de Janeiro. Nós somos do Rio de Janeiro, Aventura Carioca. A gente tá se baseando aqui na pesquisa Ibope, pra Senado. Que aconteceu entre os dias 17 e 20 de agosto. Que dava Flávio Bolsonaro em primeiro lugar, com 15% dos votos. César Maia, com 13% dos votos. Lidenberg com 13% também. E Chico Alencar, 11% dos votos. Infelizmente, já pra iniciar aqui, a gente queria novas figuras, novas pessoas na política, em todos os aspectos, não só pra presidência. Pra que pudesse mudar um pouco do quadro que nós temos aí. Infelizmente, nós vamos ver as mesmas pessoas. E hoje a gente vai falar do César Maia. Um economista, político brasileiro, bem antigo. Ele tem 73 anos, o nome dele é César Epitácio Maia. Ele tem até agora o filho dele, Rodrigo Maia, também bem influente na política. E ele foi prefeito do Rio de Janeiro por 12 anos. Ele permaneceu como prefeito por mais tempo no Rio de Janeiro. Então, é um cara bem conhecido da população do Rio de Janeiro. Ele já foi vereador, e ele é ainda vereador. Ele também foi, no início da carreira, deputado federal. É um cara que tava com uma carreira ascendente. E agora entrou como vereador. Não sei se foi uma estratégia até dele mesmo. Mas é um cara forte na eleição. Devido ao nome dele, ao histórico dele, a população carioca, principalmente da onde a gente conhece, sabe que não gosta de inovar muito. Gosta daqueles mesmos políticos antigos, aquelas mesmas figuras. Até pra manutenção do que eles pensam, do que eles querem. Infelizmente, a gente vê as mesmas figuras, como a gente dá um exemplo ali, Sérgio Cabral, que conseguiu eleger o seu filho, Marco Antônio Cabral. Então, é uma coisa corriqueira aqui no Rio de Janeiro. E ele é do Partido dos Democratas. Não vejo o mau olhar dessa figura. É um cara competente. Ele trabalhou bem até na época que ele foi. Teve alguns problemas de incoerência em algumas partes, como saúde, educação. Mas é um cara experiente. Pode ser que tenha malícia pra conseguir alguma verba pro Rio de Janeiro, porque o Senado é pra isso, né? Então, é um cara bem experiente. Não votaria nele, mas é um cara que, se entrasse, eu não vejo com maus olhos, não. A gente fica por aqui, mais um vídeo no canal. Essa playlist, aí no final, como vocês já sabem, a playlist já tá aparecendo aí no cantinho. E embaixo, tem a dos governadores, que tá tendo bastante visualização. Então, fiquem aí vendo os outros vídeos. Tem quatro vídeos, a gente vai fazer esses quatro primeiros. Então, muito obrigado a todos e fui.